Essas minas são obscuras, o trap é obscuro Como a Rex faz beat obscuro, e o lean é obscuro Essas minas são obscuras, o trap é obscuro Como a Rex faz beat obscuro, e o lean é obscuro Acabaram as patas no centro, o pior que nem fiz um por cento Vivendo avançada, voltando no tempo, todas elas se tornam obscuras Socos e tapas no muro, escrevendo portanto meu trap de fundo Mas a vida é só versátil, agora elas querem sacanagem Os demônios que me perseguiam, a Uzi cantam sem massagem Essas ruas são sujas, essas beats abusam O cartão tá cantando, então manda nudes O trap confunde, vários flumpam o trap Querendo ser root, querendo ser root Essas minas são obscuras, o trap é obscuro Como a Rex faz beat obscuro, e o lean é obscuro Essas minas são obscuras, o trap é obscuro Como a Rex faz beat obscuro, e o lean é obscuro O dólar cantando forte, minha vida se torna a sorte Pra ficar as drogas por norte, essas drogas são forte Eu não tô de bigode, trombei a selina Até me deu sorte, trazia nos garrafos Fazendo fumaça, essa escolha que eu fiz Meu trap trapassa, me pediram mais taça Mas esqueceram de jogar, o trap desgraça Guts e lama no copo Guts e lama no copo Guts e lama no copo Guts faz vida pro bloco Faz treco pra caralho Só pra tirar foto Gente é pequeno e morto Gente só causa um desgosto Estou voando fazendo dinheiro no tráfico E a nota em rola da do elástico A bandida que até é bandido Sempre fui envolvido com isso Meu olhar é obscuro Minha mente joga no sujo Hoje em dia meu saldo é bruto Essas puta querendo luxo Vai dique pros putos Vai dique pros putos Vai dique pros putos Dique